Nosso plano de aérea ser o melhor da quebra Hoje o plano é bem maior que só fazer moeda É mais um dia de rasante pela costa norte Reigada, brinda comigo e sassone Não se medrifica senão tu mesmo vai se fumar Fazer o que? É tipo a mitologia Meu mano, bato de frente com a coisa da ideologia Nós é crente, não manda Aqueles visões, ideologia, mitologia Até pensei em eu sou Zeus Eu que tipo, mando Meu mano, eu vou rimando Fazendo o primeiro, eu não vou parceiro Não pense que eu não to baguando Aí é o chão, os homens de atleta A pessoa vem parceiro, a rima da esperta Ele que foi malhar, ele não é inútil Foi pra academia bolado Só pra poder malhar o rúdio Eu vou fazer o meu mano, não deixa chegar Não sabe que eu não estou parceiro Por igual eu vou que eu fiz ali meu mano Mara o que é da questão Espero que você não guarda Mas eu sei que tu é bom E também vai representar Esse é o chão, a rima de leva É o chão, nunca vi uma chão E bati a puita vendo o chão Ganhou essa decora no final, mas tu é bravo menor Satisfação total, vem, 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 vem Vem comigo rapaziada, vem que vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Satisfação moleque Ae Eu to muito honrado de ta Vou falar rima Então, é boa satisfação ter sido convidado com madruginha pra essa reunião Porque mais do que competição, hip hop nacional é uma contraternização Só que a mão vem com fraternizar O X ele te pisa enquanto improvisar Entende meu mano, essa é sua camisa Só que agora a Anvisa vai legalizar Entende? É sem caô Cês conhecem racionais Ele já cantou Eu chego aqui sem caô Você é um lixão Mas até no lixão nasce flor Entende? É tudo de improviso Culpa de agora você fica no prejuízo É tipo assim madruginha Eu vou rimando sem perder a linha Se falou Jogue seus cabelos medusa Você abusa Minha rima te usa Entende mano, eu entendi sua blusa Você tem AIDS tipo casuza Entende? Esse é o fato Só que sua piscina é que tá cheia de rato Sangue! 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 Sim! Aí meu mano, eu jogo limpo Eu sou perseu Você é Zeus, hoje eu infado o olimpo Entende isso, não quero joia Foda-se você, espartano Hoje eu vou derrotar cronha Entende que isso é! Mincologia? Essa porra não para com pederastia Se liga que assim essa é a parada Eu não bichada porque eu comi sua irmã com a luz apagada Otário, por isso que eu não vi Isso que é improviso, prejuízo pra ser missão Tauzinha e golinhas, tu vai arrumar briga Medave e golinhas, é golinhas, é a formiga Otário, a rima é gômica Se liga que eu te mando na atômica Culpa de antifascido, tá fudido Tu não é formiga atômica, no máximo hoje tu és milinguido Vem, 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 vem Ó, sangue é, sangue é, sangue é, sangue é Ó, ó, mas de flor, até no lixão Ablai pro teu funeral, hoje eu boto a flor no teu caixão Tu faz uma parceira, tá fudido Tá ligado, meu parceiro aí, vai lá, vai, a disposição Aí, meu, olha, que coisa louca Sai isso e aqui, só me parou de sair merda na tua boca Fazer o quê? Tá ligado, você invade o Olimpo Tá ligado, o Marei é o Olímpico Invade o Olimpo, o Minotório Tô foda o seu cuzão, hoje eu te mando aqui no meu território Não faz É papo, Jão Fazer o vitário que é louco, parceiro agora, meu anção Sabe por quê? Me sentindo, com meu irmão, se vê a luz, era negão E ele achou, vai, a surpresa Aí, meu mano Tá do respeito Tá ligado, o Marei, agora é um conceito Aí, mano, quem diria? Ficou nervoso, encalcado, infelizioso E apelou para a pederastia Aê E ela, porra Tchando, parceira, mas é a minha disposição Sabe por quê? Meu nome, ela vai ser, não Meu meu irmão, o nome dela era Jorge Aragão Ô, 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 ô Barulho para os MCs Vamos fazer barulho para os MCs, porra Ô, 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 ô Rapaziada, o rap O rap tá presente? Só pra saber Rapaziadinho, lança o seguinte Barulho para os finalistas, por favor, uma salva de palmas Primeiro campeonato carioca de MCs Edição, primeira edição Tá acontecendo hoje Hoje é o dia histórico, porra Na moral, rapaziada, mas Quem ganha o rec, quem ganha a cultura hip-hop carioca Quem ganha a cultura hip-hop do Brasil Mas nós temos que perguntar Barulho para quem curtiu Madruguinha Barulho para quem curtiu as rimas do chão Madruguinha Vocês gostaram do terceiro round? Vocês gostaram do terceiro round? Vocês querem me emprestar um dinheiro? Ah, com isso Terceiro round nessa porra, então É hora de fortalecer a produção Terceiro round, tá de volta Rapaziada, vamos julgar certo Porque isso aqui vale muito Porque isso aqui vale muito Ei, 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 ei Tá pra ouvir? Tá na porra, salgada, rapazão Ai, 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 ai Se puder, patrão Se puder, patrão Cala, cala, cala Passa a base Eu também A base, a base Passa a base Ei, ei Eu começo, certo? Aí O último começa vai ser Falou da minha irmã, meu mano Nós falamos no microfone O beat é lindo Meu mamãe aqui é a nossa responsa Mas na moral Eu sujo meu nome Batalha eu em você, por favor Seja mais sujeito homem Para de falar dos outros Quando os outros não tá aqui pra se defender E mano, você acabou de me ofender Sabe por quê? Esse é o padrão Pode ir pra Mas pra te vencer Não preciso me rebaixar Você se ofendeu Eu também me ofendi Quando botaram você aqui Falaram que tu era MC Otário Tipo assim, tem organização Tu pode ser neurose Não preciso de apelação Se liga Tu pode, tu vai ser o terceiro Você que começou com a pedeira Estinha primeiro É tipo assim Nós resolve O padrão Se tu não tá preparado E não aguenta Não se faça Aí Eu me convocino Filório Se eu não é MC Hoje eu te expulgo E eu provo o contrário Não pode, meu nome Na moral Não serve si Me diz que eu conto te faz eles colachando na final Aí se liga só Tu não manda bem Você prova o contrário Eu não preciso provar nada pra ninguém Eu tô eu e eu mesmo Contra tudo e contra todos Só que tu parece um hat Então ataca o fogo Aí ataca fogo Ataca fogo Eu provo se eu quero minha conquista E quero o bem para o meu povo Que pode, meu nome Agora eu vou falar Eu que conquistei Não fale da minha luta Mano Para com esse papo de otário Você quer pro seu povo Eu quero pro meu povo Nós não somos adversários Eu já falei Isso é uma confraternização Nosso povo é o medo Eu te respeito Sangue bom É sangue bom Compedição É fé Você fala competição Mas aposto que você bate o pé Pra tropeçar Não é Aí meu mano Eu te falo Que adianta lá malado E tu põe o pé Para não entropeçar Aí namora Eu não entendi o que você disse O que que eu houve Gaguejou De frente pra mim Na humildade Com o bote do fraquejou É tipo assim Com o bote A minha rima amarga Você tá gaguejando Parecendo a Lady Gaga É Lady Gaga É menor atitude Mas eu persisto extinto Sou homem É minha virtude Sou gaguejeiro Meu mano É um pulpenso Eu gaguejei meu mano E agora é que eu recomendo Ah Se é não recompensa O que você pensa Eu penso Pode chorar Eu te dou um lenço Se liga Eu volto para a vila Isabel Não vai dizer que vai chorar Com o campeão Com o troféu Aí É um troféu Então te janta Pega o leite Limpa teu pescoço Pelo bote Que eu vou fazer Na tua garganta Não pode Olha o bote Eu não vou chorar Agora Eu choro De felicidade Da minha vitória É verdade Que o bote Não se esqueça Igual o zumbi Dos palmares Zumbi O rimo Até sem cabeça É tipo assim O bote Falou de velório Só que hoje Tu encontra Lá no purgatório Senhoras e senhores Barulho Porque tem dois MCs No palco Muito barulho Por favor Os dois MCs Representaram muito Nessa batalha Primeira edição Do campeonato carioca De MCs Primeiro de tudo Rapaziada Foi meio Foi uma correria tremenda Desses amigos Pra fazer esse corre Essa é a primeira edição Acontecendo aqui Tá ligado rapaziada A chuva escoltou Com a galera Hoje Não agradeço a Deus São Pedro Fortaleceu e segurou Lá em cima um pouquinho Certo irmão Mas o lance é o seguinte Eu queria que vocês fizessem produção Pra galera Que não aparece muito aqui Que vocês fizessem produção Barulho pra produção Não devem